Marcelão, professor, é possível uma comparação de Mills e Priner? Elas já foram a mesma empresa e hoje parece seguir caminhos diferentes. Então, a Priner ali é muito mais prestação de serviço, então seria muito mais vinculada ali, próxima, muito vagamente, mas muito mais próxima a uma Ocean Pact do que a Mills, do que a proximidade à Mills, esse acraseado. Por quê? Porque a Mills trabalha ali com locação. Então, assim, quando eu presto serviço, quando eu vou até lá, quando eu garanto o resultado final, é uma coisa muito diferente de quando eu te empresto o equipamento. Por exemplo, só nessa brincadeira, você vê claramente que uma diferença gigantesca vai ser a mão de obra que é exigida na Priner, que é exigida também na Ocean Pact, não a mesma mão de obra, mas que a mão de obra é relevante, vide aquele desespero todo que teve com a correção monetária dos contratos de alguns profissionais importantes ali de navegação da Ocean Pact. Esse tipo de coisa acontece com operações que dependem da execução do trabalho. Caso da Mills não interessa muito, entende? Caso da Mills é muito mais vinculado com o time de venda, com a manutenção de relação com o cliente final, com a capacidade de fechar pacote de grande porte, desconto e por aí vai, a relação comercial. No caso da Priner e Ocean Pact, não, eu dependo de quem faz a execução. A parte técnica da coisa como um todo é relevante para a minha operação. Então, eu não acho que dá para fazer um comparativo. Outra coisa que vale lembrar é isso, se elas já foram na mesma empresa, a parte de ter separado, talvez tenha sido justamente para dar o caráter específico de cada uma delas, a liberdade para correr caminhos separados. Mas eu acho que não dá para querer comparar uma empresa de locação com uma empresa que presta serviço, porque a dinâmica da coisa é muito diferente. Então, espero ter sido claro.